Há uma correção que eu quero fazer ao vídeo sobre a bomba de sódio-potássio. E o erro que nele se verifica prende-se com o facto de eu ter dito que a razão pela qual existiam estas diferenças de potencial, porquê é que é mais positivo no exterior? Porquê é que é mais positivo no exterior do que no interior da célula? Então, aqui é menos positivo. E eu disse que a razão principal era devida a este rácio. Bombeamos 3 iões de sódio para o exterior por cada 2 iões de potássio que bombeamos para o interior. Recebi uma pequena carta de um professor de fisiologia, o professor Stephen Baylor, da Universidade da Pensilvânia, que escreveu um e-mail muito interessante. E corrige-me. É um e-mail muito interessante que nos leva a refletir sobre este assunto. Aqui está a transcrição do referido contacto. Vamos então analisar este e-mail com a devida atenção. O professor Stephen diz Aqui, na Penn Medical School, temos um programa de ensino que simula os fluxos iónicos através de uma qualquer membrana celular. Então, o fluxo iónico é o movimento dos iões através das membranas, incluindo aqueles movimentos que são devidos à ação da bomba de sódio, potássio, e que são condicionados pela permeabilidade das membranas em repouso aos iões. Assim, a permeabilidade das membranas em repouso limita, de forma diferente, a transposição dos diferentes iões através da membrana em si. Voltaremos a este assunto daqui a pouco. Ele continua. E as permeabilidades em repouso aos iões sódio, potássio, cloreto, etc. Uma das opções que o programa fornece aos nossos alunos é a de possibilitar a mudança da estequiometria da bomba de 3 para 2. Então, quando o professor Stephen fala em mudar a estequiometria de 3 para 2, está a falar na mudança dos rácios. Portanto, mudam de um rácio de 3 para 2 para um rácio de 2 para 2. Então, isso significa que possuem um simulador informático que diz que, se a bomba de sódio e potássio, em vez de bombear para o exterior 3 iões de sódio por cada 2 iões de potássio que entram, o que é que acontece se bombear a mesma quantidade de iões de sódio e de potássio? O que aconteceria se fossem bombeados para o exterior 2 iões de sódio e 2 iões de potássio para o interior? E baseado na minha explicação do porquê da diferença de potencial nesta situação, esta não levaria a uma diferença de potencial se a principal razão fosse a estequiometria. Se a razão fosse apenas o rácio entre os iões de sódio, que são bombeados para o exterior, e os iões de potássio, que são bombeados para o interior. Mas o professor Stephen continua. Na simulação, pode haver uma mudança para o rácio de 2 para 2. Como resultado desta alteração, o potencial da membrana muda. Muda do seu valor normal, de aproximadamente menos 80 milivolts, e mediram isso. Medem a tensão aqui e subtraem a tensão medida aqui, obtendo assim um valor negativo. Isto é mais positivo. É um número maior. Então, muda de menos 80 milivolts para aproximadamente menos 78 milivolts. Então, o que o professor afirma é que, se alterarmos aqui o valor 3 e o valor 2, 3 iões de sódio por cada 2 iões de potássio, bombeados para o interior da célula, se mudarmos para um rácio de 2 para 2, não ocorre uma grande mudança na diferença de potencial. Continuará a existir um ambiente mais positivo no exterior do que no interior. Então, isto leva à questão. Então, porquê é que temos esta diferença de potencial? Se a estequiometria deste rácio não é a principal causa. E depois, ele diz que apenas ocorre uma pequena variação na diferença de potencial. Ocorre uma pequena variação na diferença de potencial. A diferença de potencial diminui um pouco. A célula aumenta uma pequena porcentagem do seu volume e depois tudo estabiliza. Então, ele continua. Embora seja verdade que a estequiometria da bomba influencie de uma forma ligeiramente negativa o potencial da membrana, ligeiramente negativa, isto é apenas o potencial da membrana, a tensão em torno da membrana. O balanço, na estequiometria da bomba, não é a principal razão pelo elevado potencial negativo na membrana celular. Em vez disso, e deixem-me sublinhar, a razão principal são os gradientes de concentração estabelecidos pela bomba. Em combinação com o facto da membrana celular em repouso ser extremamente permeável ao ião potássio e apenas ligeiramente permeável aos iões de sódio. Então, dissemos, no último vídeo, ou o primeiro vídeo sobre a bomba de sódio e potássio, dissemos que existiam canais e existiam canais por onde podiam passar os iões de sódio e canais por onde podiam passar iões de potássio. Agora, ele diz que podíamos afirmar que a principal causa da diferença de potencial não é este rácio. A principal causa da diferença de potencial é a elevada permeabilidade da membrana em repouso em relação aos iões de potássio. Isto é muito permeável. Se quiser, o potássio pode abandonar a célula muito mais facilmente do que o sódio entrar. Então, o que acontece? Mesmo que o rácio fosse de 2 para 2, na realidade é de 3 para 2, mas mesmo que fosse um rácio de 2 para 2, mesmo assim, este ambiente seria mais positivo. Seria mais provável ter iões de potássio aqui embaixo a atravessar a membrana, no sentido correto, e chegar ao outro lado, e a deslocar-se a favor do gradiente de concentração, porque, na realidade, existe uma maior concentração de iões de potássio aqui do que aqui. Então, é mais provável que os iões de potássio se desloquem, no sentido correto, para o exterior da célula, através dos canais existentes para saírem, do que ter o sódio a ser capaz de se deslocar, no sentido oposto. E são estas as razões que condicionam este ambiente. Então, tem mais iões de potássio a deslocar-se para o exterior, devido à permeabilidade da membrana em repouso, do que um sódio a entrar. E é isto que causa, ou esta é a principal razão, da diferença de potencial entre o exterior e o interior das células. Obrigada, professor Stephen Beller, por esta correção. Foi muito, muito interessante.